Olá, eu me chamo Valdemar e sou afiliado da Hotmart, já peço que curta e comente, deixe seu like e se inscreva no canal. E o mais importante, clique nos links abaixo, adquira o seu curso e comece a mudar de vida hoje mesmo. Conquiste a sua independência financeira. A gestante está um pouquinho acima do peso para a idade estacional. E nós precisamos recalcular a quantidade de energia que vai ser adicionada ao gasto energético total. Como fazer isso? Vem comigo! Olá, estudantes de nutrição e nutricionistas. Meu nome é Jouto Toledo, também sou nutricionista, sou pós-graduada em atividade física e em saúde pública. E hoje a gente vai conversar sobre uma dúvida que de vez em quando pinta entre as clientes da CUC e semana passada uma delas me mandou um WhatsApp para conversar sobre um paciente que é gestante e que estava um pouquinho acima do peso que seria indicado para a idade gestacional dela. Bem, a dúvida era quanto prescrever, como fazer o adicional de energia ali da gestação de maneira que ela não tivesse, não chegasse ao final da gestação com excesso de peso. A gente sabe que a prescrição total de calorias de energia que a gente coloca para a gestante ela é o resultado do gasto energético total dela, a gente faz a continha do gasto energético e faz um adicional que é característico da gestação. Bem, existem duas maneiras, duas recomendações para se fazer esse adicional. O primeiro delas é um valor fixo, tá? A tabela é um pouco complexa, nas planilhas da CUC já tem tudo separadinho, né? Você coloca lá as opções e se você fizer a opção por esse protocolo que eu estou falando para você já sai tudo pronto, tá? Mas assim, existe um acréscimo de calorias, 400, 300, 275 calorias que variam de acordo com o IMC pré-gestacional da gestante e também com a idade gestacional dela. Por exemplo, se você tem uma gestante que ela já engravidou com baixo peso e está no primeiro trimestre gestacional a recomendação é diferente de uma gestante que também está no primeiro trimestre só que já engravidou obesa. ou no peso adequado, tá? Então, existem valores fixos, recomendações que já colocam de acordo com essas características do IMC pré-gestacional. E do trimestre gestacional já existem as recomendações específicas. Mas existe uma que é muito mais legal, na minha opinião, e que foi a que eu sugeri para essa cliente que a gente tem nas nossas planilhas também, que é uma recomendação baseada no peso-alvo. O que é o peso-alvo? O peso máximo que essa gestante tem que ter ao final da gestação, tá? Então, existe um ganho de peso mínimo e máximo esperado de acordo com o IMC pré-gestacional, tá? Vou colocar a tabelinha aqui já para ficar mais fácil para vocês. Então, qual que é a ideia? A gente pega o peso que a gestante está hoje, tá? O peso que ela tem que ter ao final da gestação e o tempo ali que vai decorrer da data de hoje até mais ou menos 38, 40 semanas. E existe um cálculo que é feito para dividir, se não fazer esse acréscimo de 200, 300, 400 calorias, igual para todo mundo, tá? Então, por que eu acho ele mais legal? Porque ele é distribuído, é um cálculo que já distribui essas calorias ao longo desse período de acordo com o que é necessário de energia para propor esse ganho de peso, para gerar esse ganho de peso para chegar no peso adequado, no peso-alvo, tá? Então, fica aí a dica. Na minha opinião, é muito melhor essa segunda opção. Porque a gente consegue fazer uma desaceleração do ganho de peso da gestante, se for necessário. E eu disse desaceleração, hein? Não emagrecimento. Ou seja, ao invés dela ganhar peso na mesma velocidade que ela estava ganhando, ela ganha mais lentamente para que não chegue ao final tendo estourado a meta de peso, tá? Para a altura dela, tá? Para a condição fisiológica dela. E agora é com você, analisar qual o caso de cada um dos seus pacientes, saber se adequa-se mais à questão do valor fixo, desse valor corrigido, né? Cada caso é um caso, como tudo na nutrição. E eu espero você no nosso site, cook.com.br barra planilhas, para conhecer um pouco mais do nosso material. E eu espero que esse vídeo e que as nossas planilhas facilite muito o seu trabalho. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho